Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. Hoje vamos falar de Os Homens que Não Amavam as Mulheres, de Stig Larsson, o livro, e vamos falar um pouquinho dos dois filmes, o filme sueco e o filme americano. Hoje, você talvez perceba aí, não tem abertura, está um pouco diferente a imagem, eu estou gravando o vídeo diretamente do celular, meu computador está dando defeito direto, ele acabou de queimar a placa-mãe e a fonte, então estou esperando aí, dotação orçamentária para fazer o concerto e para não ficar o canal parado esse tempo, estou gravando direto do celular, não vai ter edição, só cortar o começo, cortar o fim e pronto, então vou me esforçar para não falar demais. E aí vou direto ao ponto, esse livro foi lançado, se não me engano, em 2008, não vou poder ter esse recurso de pesquisar, então vou ter que, acho que ele foi lançado em 2008, foi lançado após a morte do escritor, o sueco Stig Larsson, e foi um sucesso absurdo. A trilogia Millennium vendeu muitos, muitos milhões de livros, lá na Suécia mesmo, eu esqueci, mas acho que é uma a cada cinco pessoas leu o livro, foi traduzido para diversos idiomas, foi sucesso nos Estados Unidos, sucesso no Brasil, o sucesso aumentou ainda mais depois que foram lançadas as versões para o cinema, os filmes, e assim, muita gente já deve ter visto o filme, muita gente já leu o livro, esse livro aqui, meu irmão comprou, ele disse que sempre tinha essa curiosidade, eu realmente nunca fui, nunca tive interesse, mas ele leu e ficou tão empolgado que eu resolvi conferir, ele disse, olha, é um livro que você vai ler e você não quer parar enquanto não terminar a história. E aí eu aproveitei uma viagem, peguei o livro, levei e realmente eu não parei de ler praticamente hora nenhuma, eu acho que era uma viagem de ônibus longa, de várias horas, eu leio o livro quase inteiro, sem parar, sem descansar, hora nenhuma, é uma prosa bem simples, sem florelhos, mas uma história muito bem contada, e apenas para esclarecer alguém que chegou agora a esse planeta, o livro conta a história de Mikael Blomkvist, ele é um jornalista, editor da revista Millennium, uma revista sueca, famosa pela sua imparcialidade, pelo seu jornalismo investigativo, e ele começa o livro sendo condenado justamente por, por conta de uma dessas reportagens, ele acusa um magnata, um cara muito poderoso, de coisas que ele não consegue provar, na verdade ele percebe que caiu numa armadilha, e enquanto ele acabou de ser condenado, vai passar alguns meses na prisão, a sua revista está praticamente falida, um milionário, Henrik Wanger, muito conhecido na Suécia, resolve contratá-lo, ou fazer uma proposta, para que ele escreva a biografia do Henrik Wanger, só que na verdade ele não quer exatamente a biografia, é só uma fachada, o que ele quer é que o Mikael Blomkvist investigue o sumiço, ou o assassinato, ninguém sabe, da sua sobrinha, Harriet Wanger, ocorrido há mais de 30 anos, quase 40 anos, e é isso que o Mikael Blomkvist vai fazer nesse período, já que ele vai estar, vai ser oportuno esse desaparecimento dele, porque a casa, as terras do Henrik Wanger ficam bem no norte da Suécia, e nesse meio tempo acaba entrando na jogada, a gente conhece a outra personagem principal da história, que é a hacker Lisbeth Salander, ela é uma moça aparentemente desajustada, tanto que foi declarada incapaz, e que tem que se submeter até o seu salário, tem que passar pela mão de um tutor, e ela tem um passado muito conturbado, mas ao mesmo tempo ela é uma espécie de gênio, uma das hackers mais conhecidas da Europa, ela tem provavelmente síndrome de Asperger, ela tem dificuldade para se relacionar com as pessoas, ela tem dificuldade para se aceitar, ela tem o dom da memória fotográfica, ou memória eidética, ela nunca esquece nada que ela leu, ela nunca esquece nada que ela viu, e ela acha isso meio que uma aberração, e o livro, basicamente se você for tratar o livro como uma história investigativa, é como eles dois, Mikael Blomqvist e Lisbeth Salander, vão investigar o sumiço dessa garota, ocorrido 40 anos antes, e que todo mundo já investigou, todo mundo já tentou descobrir, e esse mistério permaneceu aí sem solução. E aí entra o comentário rápido sobre os filmes, porque ambos os filmes, o filme sueco e o filme americano, o filme americano dirigido por David Fincher, eles se concentram nisso, os dois personagens resolvendo o problema, e aí para mim reside a grande diferença, e essa diferença que faz com que o livro seja muito mais valioso, seja muito mais divertido. O filme não passa, os filmes não passam, de filmes de investigação, e por conta de simplificar muito a história, acabam você se sentindo como se ele não tivesse atingido alguns pontos. Então você não consegue entender as motivações dos personagens, algo que está bem presente aqui. O autor, ele dedica muitas e muitas páginas para contar um background e uma história do Michael Blomqvist, os relacionamentos dele, as motivações, o que é que interessa a ele, como é que ele erra, o que é que ele acerta, quais são os pontos fortes e os pontos fracos. A mesma coisa ocorrendo em relação a Lisbeth Salander, eles são personagens bem tridimensionais aqui. E a outra coisa que é outra diferença fundamental e que faz o livro também ganhar muita força é justamente o relacionamento entre os dois. A forma como o livro constrói o relacionamento, eu não lembro exatamente quando é que eles se encontram, mas é quase no meio do livro. E depois de muita coisa acontecer, e eles vão construindo o relacionamento deles de uma maneira bem orgânica, no livro, nos filmes, são um pouco diferentes, mas assim, é meio que de forma automática. E você percebe isso, se você leu o livro, você sente falta dessa construção. Para mim, o livro é bem melhor do que os dois filmes, apesar de haver pelo menos duas críticas minhas em relação à história, dois pontos que são meio que spoiler, que eu acho que vou comentar no finalzinho, mas o livro, ele é muito bom. Ele é aquele tipo de livro, como o meu irmão falou, que você pega e você não quer largar, você quer ler páginas e páginas, porque ele sabe como amarrar cada capítulo, sabe como construir a atenção. Uma coisa que também é bem diferente do livro em relação aos filmes, é que aqui você percebe a investigação ocorrendo, porque o Michael Blomqvist não é um detetive, ele não é um policial, ele é um jornalista, um jornalista investigativo, que conta com a sua esperteza, aliada à inteligência e à esperteza, voltada para a outra área, da Lisbeth Salander. Então, ela é um hacker, ela tem memória fotográfica, mas ele é um cara com muito tino, com muita intuição. E no filme, você não percebe isso. Tem um caso, por exemplo, da foto, um enigma fundamental, que é quando tudo muda, que são muitas e muitas vezes, ele olhando para a fotografia, ele volta, você consegue perceber isso acontecendo aqui nas páginas. No filme, simplesmente, ele olha para a fotografia e percebe que é algo diferente e já começa a investigar. No filme, as coisas parecem passar muito rapidamente. no livro, são meses e meses e meses de investigação, meses e meses, até que ele consiga algo minimamente relevante. No filme, isso passa muito rapidamente. Além, é claro, de no filme, praticamente só existirem eles dois e um ou outro personagem da família Wanger. E no livro, você tem vários personagens que contam, que importam, e que não é que estão lá para encher o linguista, mas que eles dão sentido, dão contexto à história. Mais um ponto negativo. Não é ponto negativo. Em relação aos filmes, os dois, eu acho o filme americano melhor, não só pelas escolhas, tem uma escolha no filme sueco, já chegando ao final, que eu achei muito infeliz, em que ele invade uma determinada casa, que é uma mudança em relação ao livro. Ao mesmo tempo, o filme americano muda uma situação em relação ao livro, que o filme sueco não muda, que é o destino de Harrington, onde ela foi parar, como é que aconteceu efetivamente com ela. Então, é uma inversão que eu também não gostei no filme americano. Mas, para mim, o que faz o filme americano ser melhor, ou o filme sueco ser inferior, são os dois personagens. A Nome Rapace, ela não é a Lisbeth Salander, que está aqui no livro. A Nome Rapace, a Lisbeth Salander, de Nome Rapace, ela é muito agressiva, ela é muito segura, ela é muito forte, até fisicamente, você vê, ela é toda musculosa, o olhar dela é muito insolente, o olhar dela é muito agressivo, é como se ela fosse uma fera, o tempo todo, numa coleira, mas, assim, uma fera que não esconde os dentes, em sua hora nenhuma. Já a Lisbeth Salander, da Rony Mara, é muito parecida com essa aqui, é aquela garota que é bem tímida, bem retraída, que você não dá nada por ela, mas, quando ela estoura, quando ela resolve sair da jaula, aí você vê que ela tem dentes e tem garras para mostrar. Já o Mikael Blomkvist, do filme sueco, ele, sei lá, ele parece um preguiçoso, ele é todo indolente, meio que sente um jeito de sorriso nos lábios. Eu não gostei daquele ator, e, apesar de o Daniel Craig não ser um excelente ator, mas ele faz o seu papel bem, ele dá um ar de esperteza ao Mikael Blomkvist, na versão americana. Em relação ao livro, dois pontos, você já leu, talvez você concorde comigo, talvez você discorde, mas isso é um spoiler, se você não leu, pare por aqui. Mas, para mim, dois pontos frágeis da trama, mas que não chegam a comprometê-la muito, são, primeiro, o fato de que a revelação final, a grande revelação do vilão, é o próprio vilão que conta, como se fosse um filme de terror B, como se fosse um filme de super-herói, um revistinho de super-herói, em que o vilão, primeiro, prende o sujeito, ele prende o Mikael Blomkvist, para depois revelar todo o seu plano nefasto, e só então tudo faz sentido. Para mim, isso foi uma saída muito preguiçosa do livro, a história foi tão bem contada até então, que merecia um pouco mais de criatividade, um pouco mais de esforço. E o segundo ponto, na verdade, reside no próprio argumento, que dá sentido à história, o fato de a garota ter desaparecido. Tudo bem, a Harriet ter se escondido, depois de ter matado o pai, ela ter tido medo de ser presa, considerando o lar em que ela viveu, até aí eu entendo, mas ela passar trinta e tantos anos escondida, com medo de aparecer, porque ela poderia ser acusada, de ter matado, o que foi claramente, em legítima defesa, o seu pai agressor, o seu pai abusador, para mim isso fragilizou muito a história. Em qualquer contexto, sabia, uma pessoa racional, daria toda razão a ela, independente das circunstâncias da morte, conhecendo as circunstâncias da morte do pai dela, e conhecendo as circunstâncias em que ela vivia, qualquer pessoa racional daria razão a ela, a Harriet ter feito o que ela fez. Então, o que move a história é justamente esse sumiço dela, e por que ela sumiu, para mim é pouco consistente. Apesar disso, se trata de um ótimo livro, os filmes são bons, mas não chegam a ser ótimos, e vale a pena, eu ainda vou ler o segundo livro, quando a minha fila folgar, mas se você gosta de um thriller, se você gosta de uma história com personagens bem construídos, e de uma história em que as páginas passam rapidamente, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, de Stiglasson, primeiro livro da trilogia Milênio. É isso, um abraço. O que é isso?